E finalmente galera, nós finalizamos a nossa IRPF 2021, transmitimos já e agora nós vamos conferir se a mesma foi processada ou caiu na malha fina, então você acessa aí a central é CAC aí, como todos já conhecem, você vai clicar aqui em meu imposto de renda, vai carregar aqui nessa tela, você pode fechar aqui e olha só, parabéns para todos nós, foi processada a nossa IRPF e já que foi processada, deixa aquele like aí para ajudar, afinal de contas essa série deu muito trabalho, então nós já podemos perceber que todas as etapas aqui foram concluídas, inclusive a última aí foi processada, todos os anos aqui também, ó, tudo bonitinho processado, amém que não teve nenhuma pendência, e é isso aí galera, foi um prazer estar com vocês aí, qualquer dúvida vamos estar à disposição para estar tirando aí de vocês, se inscreva no canal para vocês terem preferências aí na resposta e também se possível aí compartilha com seus amigos, principalmente os que têm dúvidas aí com respeito à declaração de imposto de renda, se você não deu aquele like, deixa o like aí para impulsionar o vídeo e nós agradecemos muito, ok? e só clicando aqui em processada, olha só, aqui você tem o extrato do processamento, se você quiser preencher a declaração novamente, consultar algum tipo de débito aí que você vai ter que pagar e tudo mais, olha só, o início do processamento e o fim do processamento, então, está tudo ok, graças a Deus. Se você quiser consultar se você tem algum débito, clique aqui, clicando, no caso aqui eu tive que pagar, eu já paguei esse DARF aqui, o vencimento dele foi esse, fora os vários outros que a gente paga, né, já com retenção na fonte, aqueles lá, eles já são cobrados diretamente nos lucros da pessoa, esse aqui não, você tem que emitir o DARF e pagar, então, basicamente é isso aí, então, vamos ficar por aqui, até outro dia, tchau, tchau.